Hora do recado do telespectador, engraçado na abertura, eu esqueci de pedir pro povo mandar mensagem pra mim, né Lamonier? Hein? Vai... Mandou assim mesmo? Ah, esse povo me ama! Você é bem traíra, né Lamonier? Você tava aí declarando amor pro Saulinho, anteontem, anteontem, né? Hã? Antonteonte, é... 99111443, da primeira mensagem, vai pra Saulo Bernardo! Valeu, Saulinho! Saulinho me socorreu aí, né? Boa tarde, Nicomédius, bem-vindo de volta! Tamo juntos, misturados e abençoados! Achei louvável o esforço do Saulo Bernardo pra entrar na pegada do BG! É porque é o MGE Cor, né Lamonier? Boa noite! Esses destaques do MGE Cor! A chuva, sei o quê! Só isso! No balanço, você pode andar um cariquinho? Ele gosta, ele gosta, é, ele gosta! Achei louvável o esforço do Saulo Bernardo pra entrar na pegada do BG! Sou o Didi Marceneiro do Conjunto, sim! Alô, Didi! Tamo junto! Próxima! Boa tarde, Nico! E para o melhor jornal da hora do almoço, manda um abraço pro meu filho Enzo! Vocês são... Miu! Márcia Moreira! Beijo pra você e pro Enzo! Próxima! Boa tarde, Nico! Você estava comprando os presentes de Natal pra essa equipe maravilhosa? É uma pergunta! É porque eu fiquei sabendo que o Saulo comentou um negócio desse aqui mesmo? Hã? Ele deu... Ele deu spoiler! Falou que eu estava comprando... Já era surpresa! Como o Saulo foi falar... O presente não é pra vocês mais! Hã? Ah, era surpresa! Isso agora é surpresa! E eu lá... E eu lá tenho condição... Eu tenho dinheiro pra comprar presente que agradece a equipe tão importante? Eu lá tenho condição de fazer isso? Hã? Vocês merecem muito mais! Eles merecem... De Desonivaliv aí já deu um agrado pra vocês aí, ó! Minha homenagem! Aí, ó! Eles merecem! Merecem demais, hein, ô Rogério? Nem te conto! Todos vocês são merecedores e todos nós também! Nico! Não esqueça do presente do Saulo Bernardo! Ele também é nota mil! Feliz Natal pra todos vocês do Balan Geral! Todos vocês são nota mil! E o Saulo já ganhou um presente que é ao vivo! Obrigado, Saulo! Vou dar de novo! Ô, Saulo! Obrigado, Saulo! Tamo junto! Próxima! Boa tarde, Nico Mendes, Felício! Ó o Belaíca, sem confusão, ó! Uai! Que que é isso? Comida! Ótimo dia a todos vocês! Estive aí na emissora! Parabéns à recepcionista! Que educação e atendimento! Abraço a todos! Alô, Jairo! Obrigado nesse programa que é mil! Nico! O Jairo deu um pedaço pra você! Quem é esse recepcionista que ele tá falando? É a Gabi? Alô, Gabi! Ô, Gabi! Você recebeu esses... Mas ele não falou que deixou, não! Ele falou que teve na TV! A foto é até pra ludibriar, gente! Ó, Nico Mendes! Eu te vi na TV da emissora! E aí? Parabéns à recepcionista! Nem é aniversário dela! Tá dando parabéns aqui! Que educação e atendimento! Só isso! Não falou nada disso aqui! Ó, Nico! Estive aí na recepção! Que moça! Top, hein! Deixei com ela quatro não sei o quê, não sei o quê! Que que é isso aqui, Lamonier? Quatro não sei o quê de rocambole aqui! Rocambole! Deixei quatro rocambole pra... Um pro seu, outro pra não sei quem! Um pro Jairo, que ele tá puxando o saco do Jairo! Ele entregou pro Jairão! O Jairão nem tá aqui hoje! Aí que eu tô lascado mesmo! Esse trem é pro MG Record! Próxima! Meu Jornal! Boa tarde, Nico! E toda a equipe da TV Leste com essa programação que conquistou todos nós de Minas! E todo mundo! É, é, é! É verdade! Tem gente que não gosta, que fala que o Balanjo Geral tem dança, tem brincadeira! O Jornal tem que ser sério, Lamonier, ó! Cara fechada! Carrancudo! O mundo é dos Carrancudo! Dê a notícia e faça que nem o moço lá, né, da outra emissora! Boa noite! E tá bom! Eu não! Eu falo é rindo! Eu falo é rindo! Choro na hora de chorar e rio na hora de rir! É, é rio! Olha o almoço que ele tá mostrando lá, hein! Esse é raiz, hein! Esse maravilhoso almoço foi feito no fogão à lenha! É bom demais, né? É, até aí tudo bem! Foi feito pela minha tia Edith, que eu também tenho uma tia que se chama Edith! Lá do Carapim, lá do Toro Mirim! Alô, tia Edith! Manda um abraço pra ela! Pra minha tia ou pra sua? Pra sua, né? Um abraço pra tia Edith dele e pra minha tia Edith também! E pro meu! E meu tio Tito também! Na roça Jacutinga! Olha eles na foto aí! Um grande abraço de Ériclis, Goiânia e Minas Gerais! Quando for a Goiânia, já sei onde é que nós vamos achar um almocinho assim, ó! Macarrão original! Hã? Macarrão original! Sem que esse negócio de molho! Aqui tem uma... Carne! E quando eu for aí, ô dona... Como é o nome dela? A tia Edith? A senhora tira a carne... Porque a carne fica dentro da lata! Eu gosto é dela! É! Mato o poico um ano antes, né Lamoni? Que ele fica curtindo ali, hã? Hã? Eu gosto é dessa, tia! A senhora vai lá e vai... E não fica selecionando não! O que vier na colher, só joga lá! No tacho quente! Eu vou lá! Hehehehe! Eu, Ériclis, eu gostei disso aí, menino! Almoço bom demais, né? Engraçado que eu fiquei três dias sem comer, rapaz! Hein? Eu esqueci de pedir pra vocês não mandar foto com comida! Ok? 9, 9, 11, 14, 43! Pelo menos hoje! Não manda foto com comida, não! Fiquei três dias sem comer, Lamoni! É, ué! Fiquei na selva! Não é pra fazer exame!